Do pingado à saideira, da casa da avó à open house, da cozinha dos influencers à geladeira dos me patrocina, do cesto ao lavando louça, da festa de batizada ao festão de formatura, do copo americano ao marinex, dos copos nadir aos pratos duralex, em todo restaurante barilar sempre tem um segredo. Obrigado.